Olá! A sexta-feira será de tempo nublado na maior parte do Rio Grande do Sul, com chance de pancadas de chuva contravoadas em algumas regiões. Na média geral do estado, a temperatura varia entre 12 e 30 graus. No Vale dos Sinos, o dia será de muitas nuvens com curtos períodos de sol. Também pode chover forte em alguns pontos. A mínima fica em 19 graus e a máxima será de 27 graus. O cenário se repete no Vale do Paranhana, com tempo nublado e chance de pancadas de chuva isoladas. Os termômetros devem marcar entre 19 e 25 graus. A sexta-feira, no Vale do Caí, também será de muitas nuvens e chance de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura fica entre 19 e 25 graus. E a região das Hortências também terá um dia nublado, com pancadas de chuva. Faz mínima de 16 graus e máxima de 20 graus. O litoral norte também terá uma sexta-feira de muitas nuvens e pancadas de chuva em pontos isolados. A mínima fica em 19 graus e a máxima será de 23 graus. E na região de Gravataí, o dia também será nublado, com pancadas de chuva localizadas. Faz mínima de 19 graus e máxima de 24 graus. O tempo deve seguir instável no Rio Grande do Sul ao longo do final de semana. Até a próxima!